Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa terça-feira! E a gente já vai começar a terça-feira com um tema extremamente polêmico e com um tema que eu tenho certeza que mexe no coraçãozinho do torcedor do Atlético que é a famosa pergunta Varine, Martim Varine, pode ser o novo Thiago Nunes? E quando a gente faz essa pergunta, é porque eu tenho certeza que isso passa na cabeça do torcedor do Atlético e quando a gente faz essa pergunta, eu acho que a gente tem a missão de entender o que passa na cabeça do torcedor do Atlético quando ele quer que o novo técnico e isso acontece quase que de forma cíclica, porque o Atlético é um clube que muda muito de comando técnico então naturalmente essa pergunta aparece constantemente na cabeça do torcedor do Atlético por que o torcedor do Atlético quer que o Varine, que o Cuca, que o Wesley, que o Juca, que qualquer um seja o novo Thiago Nunes? E é muito mais complexa a pergunta porque a resposta poderia parecer óbvia no sentido de o Thiago Nunes foi um treinador extremamente vencedor com a camisa do Atlético o Thiago Nunes foi um treinador que entregou ao torcedor do Atlético o prazer de ganhar uma Copa Sul-Americana, o prazer de ganhar uma Copa do Brasil então a gente quer que o treinador chegue no clube e ele gere o impacto que o Thiago gerou ao ponto de transformar o Atlético num clube campeão contra times mais ricos contra times que pareciam ser, naquele momento, favoritos contra o Atlético mas volto a dizer, acho que vai além disso e quando a gente faz esse tipo de pergunta a gente fala de um ciclo que ainda é interminado no Atlético que é a situação do Thiago e muita gente acredita que a situação do Thiago só vai ser resolvida a partir do momento que ele voltar e que ele tiver uma segunda chance para fazer um trabalho no Atlético se vai ser bem sucedido, mal sucedido, a gente não sabe mas que ele precisa de uma segunda oportunidade no comando do Atlético lembrando que o Thiago que escolheu deixar o clube então assim também, esse reencontro o torcedor do Atlético deseja mas a separação aconteceu graças ao Thiago Nunes e a gente vai falar se existe alguma perspectiva de um treinador jovem de um treinador que pode gerar um grande impacto de um treinador que pode ser a peça que o Atlético faltava porque no final das contas o Thiago Nunes foi a peça que aquele Atlético de 2018 precisava, a peça que faltava para encaixar de vez será que o Martin Varini não pode chegar aqui e ser essa peça que o Atlético de 2024 no ano do seu centenário não precisa? porque a impressão que eu tenho é que o Atlético tem tudo que um time campeão precisa ele tem um bom time, ele tem estrutura, ele tem ambição, querendo ou não de conquistar coisas grandes, existe uma narrativa muito clara ali mas para mim, até agora, o que faltou para o Atlético atingir o nível que um time campeão naturalmente precisa atingir foi o trabalho de um treinador de maneira mais efetiva nem o trabalho do Osório, nem o trabalho do Cuca fizeram o meu olhinho brilhar ao ponto de eu chegar para vocês e falar a gente tem um treinador de um time campeão a gente tem um trabalho de um time campeão ah, Thiago, mas o time do Atlético era ruim Santos Jonathan vindo de uma passagem péssima pelo Fluminense Léo Pereira e Thiago Heleno pode botar o Paulo André aqui na bagaça Renan Lodi Bruno Guimarães Wellington Lúcio Rafael Veiga Rony Marcelo Serino Nicão Pablo e Bergson isso aqui também não era time campeão não isso aqui também não era time campeão não só quero deixar isso claro para vocês muito pelo contrário era o time que estava fundado na lanterna do campeonato afundado na zona de rebaixamento se o time de 2018 do Atlético conseguiu ser campeão que estava com uma perspectiva muito pior o time de 2024 também consegue que está numa perspectiva muito melhor G6 de campeonato brasileiro campeão estadual querendo ou não vivo nas copas e cara, posso te falar com muita gente boa ali com muita gente boa um elenco com mais possibilidades e um elenco com muita gente boa então volto a dizer se em 2018 acabou gerando o título 2024 também tem potencial vou pedir para você deixar o like se inscrever no canal lembrar que a KTO nossa principal casa de apostas do Brasil e do mundo a melhor casa de apostas do mundo é a patrocinadora oficial aqui do canal 3 pontos utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus com a KTO beleza? KTO onde a diversão acontece sempre com responsabilidade eu vou separar alguns pontos que eu acho que são fundamentais fundamentais assim para a gente entender o que é um Thiago Nunes que nem aquela pergunta que fizeram o que é um Coritiba o que é um Thiago Nunes porque o torcedor do Atlético ele não quer o Thiago Nunes do Botafogo o torcedor do Atlético não quer o Thiago Nunes do Grêmio não quer o Thiago Nunes do Corinthians o torcedor do Atlético ele quer o Thiago Nunes do Atlético mas o que foi o Thiago Nunes do Atlético? eu acho que o primeiro ponto a falar é como o Thiago mexeu no emocional dos jogadores como o Thiago foi influente para trazer mais confiança ao time do Atlético isso dito pelos jogadores Janan Lott Bruno Guimarães Léo Pereira enfim e eu acho que o Varini ele tem uma personalidade muito forte o Varini ele tem um contexto que é conseguir competir com menos no futebol uruguaio eu acho que isso vai do trabalho do vestiário do treinador mas eu acho que também o Varini pelos recortes que a gente viu ali no vestiário do Cruzeiro pela personalidade que ele mostra nas entrevistas até mesmo pela experiência que ele tem ou a pouca experiência que ele tem que exige uma personalidade muito grande acho que pode ser uma boa adição ao vestiário do Atlético e mais do que isso um treinador uruguai cara assim a gente tem um exemplo em campo a personalidade do Canob é a representatividade clara do que é o jogador uruguai às vezes pode faltar muita coisa mas desistir jamais a gente quer um treinador canobiano podemos dizer assim um treinador que vai tentar até o final um treinador que não vai desistir um treinador resiliente a gente precisa que o Varini seja extremamente resiliente para tentar tirar o melhor desse equipe porque alguém precisa tirar o melhor desse equipe e eu acho que ele chega com essa missão e ele chega com essa responsabilidade o Thiago conseguiu tirar o melhor da equipe mas o Thiago só tirou o melhor da equipe quando ele conseguiu ajustar a parte emocional o Atlético já lidou com derrotas duras o Atlético já lidou com dois treinadores que não engrenaram o Atlético já lidou com pressão de torcida o Atlético já lidou com saída de CEO assim o torcedor ele sente emocionalmente como o centenário vem sendo um ano difícil então isso naturalmente reflete no elenco que o Varini chegue transforme essa insegurança que eu vejo no elenco do Atlético hoje transforme em confiança transforme em autoestima transforme em um time que tem o peito estufado eu não quero ver esse time se cagando contra Danubio ou esse time se cagando contra Meliano eu quero ver esse time se impondo como foi contra Palmeiras se impondo como foi contra Botafogo esse time ele tem algo ali de time muito forte e o Varini emocionalmente precisa despertar isso no time do Atlético e também precisa despertar isso no torcedor do Atlético um ponto que eu acho que muita gente não valoriza dentro do clube foi como o Thiago Nunes conseguiu tirar algo diferente do torcedor do Atlético conseguiu tirar um cenário de desconfiança e conseguiu potencializar um cenário de autoestima muito grande da arquibancada porque o Atlético teve a Arena da Baixada tão forte naquele período do 18-19 porque o torcedor ele confiava no discurso do Thiago porque o torcedor acreditava no que o Thiago fazia porque o torcedor apostava muito na personalidade de Thiago e naquela relação e naquela construção baseada no atleticanismo então que o Varini chegue e desperte a confiança do torcedor isso só vai acontecer com os vitórias mas isso vai acontecer com a atitude que ele saiba mexer no emocional dos jogadores mas que ele saiba mexer no emocional da torcida que ele saiba mexer no atleticanismo que em muitos momentos está guardado por uma série de fatores eu acho que o Varini se ele conseguir tirar do elenco e do torcedor essa vontade de conquistar coisas grandes juntos isso só vai partir do trabalho dele se as vitórias vierem se o bom futebol vier mas se ele conseguir vai ser um atlético muito difícil de ser batido a arena da baixada é um diferencial muito grande agora a gente vai para o campo bola porque acho que esses são os dois principais fatores fora do campo bola mexer no emocional trazer a torcida para perto criar um ambiente quando o Kuka ele chega ele fala em criar um ambiente a última coisa que o Kuka conseguiu foi criar um ambiente campo e bola potencializar jogadores o trabalho do Thiago fez Renan o trabalho do Thiago fez Léo Pereira o trabalho do Thiago fez Bruno Guimarães o trabalho do Thiago fez Rony o trabalho do Thiago potencializou Nicão o trabalho do Thiago potencializou Rafael Veiga o trabalho do Thiago fez jogadores experientes desabrocharem Lúcio Jonathan Marco Rubens jogadores que nem tinham muito mais perspectiva conseguiram encontrar sua melhor versão ali potencializar jogadores é o que o Varini tem que fazer e era o que o Varini estava fazendo de maneira muito legal lá no defenso Duarte Ribeiro Mancídia Rodrigues todos jogadores que não tinham tanta perspectiva no futebol uruguaio e viraram peças importantíssimas de um coletivo muito forte então eu quero ver que esse coletivo do Atlético consiga falar mais alto muito baseado numa ideia de jogo muito baseado numa identidade numa cara o time do Thiago Nunes tinha cara o time do Varini tem que ter cara o time do Thiago Nunes entrava em jogo grande a gente sabia como isso ia comportar com intensidade com força com inteligência eu espero as mesmas coisas do time do Varini que dentro de campo em um jogo grande em um jogo relevante o Atlético tem a confiança que a gente falou atrás mas que o Atlético tem a futebol no bom elenco que tem em Canob em Julimar em Mastriani em Fernandinho em Cristian em Isapel em Esquivel em Godoy que esses jogadores eles se sintam fortes o suficiente e que eles entendam uma ideia de jogo pra estar preparado pra tudo eu acho que que dá a cara um time vai de como eu quero jogar e eu acho que isso ele vai ter uma identidade muito bem definida desde o início porque ele vem de um trabalho muito concreto com uma identidade muito bem definida lá no defenso adaptar os jogadores a ideia entender as peculiaridades dos jogadores e se adaptar o Thiago foi muito importante na hora de se adaptar ao trabalho do Diniz foi um trabalho que tentou ter as ideias do Diniz à frente do cenário à frente do contexto que o Varini chegue entenda a capacidade do grupo que o Varini chegue entenda as características do grupo e desenvolva um modelo de jogo a partir disso e desenvolva um modelo de jogo que encaixe as características dos nossos jogadores pros nossos jogadores também se sentirem o máximo à vontade possível pra ser a melhor versão deles e voltando pro campo bola volto a dizer é importante você ter confiança é importante você ter uma ideia de jogo o Thiago teve isso tudo e é muito importante você ter sorte é muito importante você ter sorte a passagem do Thiago Nunes eu não vou falar que não foi uma passagem que teve competência mas foi uma passagem que teve sorte pra caralho cara pênalti do Wellington contra o Grêmio o pênalti do Barreiro tiveram outros momentos outros momentos que a bola dos caras não entrou por detalhe e a nossa entrou assim a passagem do Thiago Nunes ela poderia ter sido encerrada em vários cenários ali e o próprio Thiago sabe disso que o Varini tenha os deuses do futebol ao lado dele pra que ele possa trazer sorte ao Atlético pra que ele possa trazer essa capacidade do Atlético do momento mais difícil a bola ia pro gol do adversário e não ia pro nosso isso faz parte de qualquer time campeão não só do trabalho do Thiago o trabalho do Thiago ele volta a dizer não tinha nada de genial taticamente mas tinha muito muita emoção e uma identidade de jogo vivo e um time que comprou a ideia dele o vestiário do Varini acho que que é o ponto de separação entre sucesso e fracasso o vestiário do Varini vai definir aonde o Atlético pode chegar se ele incender esse vestiário se ele traz esse vestiário pra perto o Atlético ele é um forte candidato a sair como um time campeão de algo relevante na temporada pelo menos na minha visão se ele não conseguir incendiar o vestiário provavelmente ele vai ser mais um boa ideia volto a dizer ele tem isso pra mim tá muito claro como o Thiago também tinha mas o Thiago conseguiu incendiar o vestiário o Thiago conseguiu trazer os líderes pra perto dele trazer uma história aqui pra vocês só pra terminar o vídeo e vocês entenderem muita coisa uma das condições que o Thiago Nunes ele trouxe pra renovar o contrato com o Atlético e aí ele acabou nem renovando mas uma das condições foi sabe qual Lute Gonzalez isso diz bastante coisa vou encerrando o vídeo por aqui daqui a pouco tem live espero vocês vestiário ganha jogo gente vestiário ganha jogo tchau